Fé MC Reis e na voz Oxi Se ele descobre Fé, fé Ela, ela tá me provocando Teu ex vai surtar Quando descobrir que pra mim tu quer sentar Sentou de levinho, pediu com pressão Entre quatro paredes que ela gosta de agressão Agarrei no pescoço dela e ela morreu de tesão Na minha pepeca eu que mando E tu tá viciado Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Nossa mãe, tô muito empolgado Eu sento e dique, 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 dique E dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Na minha pepeca eu que mando E tu tá viciado Eu sento e dou um trato E que dou um trato Eu sento, eu sento, eu sento e dou um trato Na minha pepé, na minha pepé E tudo que tu tá viciado Na minha pepé, na minha pepé, pepé Nunca a coragem, nunca a coragem de cabal E é mais uma do John Jones Eu sou da OTG Nunca a coragem, nunca a coragem de cabal Ela tá me provocando Teu ex vai surtar Quando descobri que pra mim tu quer sentar Sentou de levinho Pediu com pressão Entre quatro paredes que ela gosta de agressão Agarrei no pescoço dela e ela morreu de pesão Na minha pepé, caiu o que mando E tu tá viciado Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Eu sento e dique, 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 dique E dou um trato Tu viaja na bandida arrancadora de cabaço Com passos de cacora de cabaço Eu sento e dou um trato Que que dou um trato Na minha pepeca é o que mando E tu tá viciado Eu sento e dou um trato E que dou um trato Eu sento, eu sento, eu sento e dou um trato Na minha pp, na minha pp E tu que tu tá viciado Na minha pp, na minha pp, pp, pp Nunca corra, nunca corra de cabaço E a mais uma do John Jones Não sou do TG Nunca corra, nunca corra de cabaço